Música Fala a verdade pra ele Assume de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Fala pra ele Assume de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Quem gostou salta o meu gritando! Coisa linda demais! Coisa linda demais! Coisa linda demais! Coisa linda demais! Coisa linda demais!